Fragma do episódio 65 de Rusgar Litepe, Colina Ventosa, vem conferir o resumo comigo, mas por favor deixa seu like aqui no vídeo. Guhan que está sendo envenenada pela tia, ela pede para Halil expulsar Zeynep da fazenda, ela fala, fale com Zeynep, diga a ela para sair em um mês no máximo. E a vovó Zorute, ela faz um lindo bordado com as iniciais dos nomes de Zeynep e Halil e uma linda flor de lavanda. Ela fala, veja só como ficou. E a vovó que é a maior cupida do nosso casal, ela chama o Halil de noite e fala, acho que vocês dois são perfeitos um para o outro. Chega de Zeynep e Halil separadamente. E lá estão Halil e Zeynep juntos, espero que você tenha uma vida muito feliz e tranquila. Halil para sentir o cheiro de Zeynep, ele pega a flor de lavanda e cheira. Somgur que não para de envenenar os irmãos, ela fala para o Halil. Você percebe que estamos prestes a perder Guhan Halil? Halil recebe conselhos do seu amigo veterano que diz, a escolha é sua, separar ou unir. Mas Halil já está decidido, ele fala para si mesmo, você não pode ir, eu não vou deixar você ir. É galerinha, já imaginávamos que Halil não deixaria Zeynep ir embora, pois ele sabe que está perdidamente apaixonado por ela e não consegue mais viver longe dela. E esse foi um breve resumo do fragmento do episódio 65 de Rosgarne Tep e Colina Ventosa. Deixa seu comentário aqui que eu vou ler todos. E também deixa seu like no vídeo para ajudar o canal, ajuda o vídeo também. E se inscreva aqui se você não é inscrito, pois todo dia tem resumo da sua série favorita. E aí